Hoje as mulheres, as mulheres cantoras, as mulheres do choro, as pioneiras como Carmen Miranda que o choro e os ambas ficaram conhecidos primeiramente através de Carmen, né, internacionalmente, tá? E vamos aplaudir todas essas mulheres maravilhosas, todas vocês, todas nós. Música Onde está tua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais ativo amor Que na vida é preferida pelo que eu já fui Se Deus me for a complemente aqui nesse ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante pela meu coração Junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Do ar, fonte e peito teu Tu és A forma ideal Estátua magistral A alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus a soberana flor Tu és De Deus a criação Que em todo coração Segunda as ruas O rezo O rezo Ao aféiador Em sândalos O leites Cheios de sabor Em vozes tão dolentes Como o sonho em flor És lato de estrela, és mãe da realeza És tudo, enfim, que tem de pé Em todo o resplêndulo da santa natureza Perdoe-me Se eu uso confessar-te, eu hei de sempre amar-te Ó flor, meu peito não resiste Ó meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor que só me faz penar E esperar em conduzir-te onde eu perdoa Jura Aos pés do impotente em preces como mentes de dor E receberam o som da tua gratidão Depois de remir Meus desejos De beijos e de envolver-te Até meu padecer De tanto ofender-se Aos pés do impotente em preces como mentes de dor Aos pés do impotente em preces